E eu pensei que Nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando E tudo é tão igual E o vento no meu corpo É feito um temporal E o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E jurei o mão Sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Minha vida E a vida vai passando E tudo é tão igual E o vento no meu corpo E o vento no meu corpo E o vento no meu corpo Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Sou o amor passageiro Que está passando Em sua vida Sou Uma saudade E eu nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora eu nunca mais Nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Se entrei Se entrei Porque Não Posso ficar Posso ficar Eu nunca mais Agora eu nunca mais Eu nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora eu nunca mais O nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Por onde anda nesta hora que eu tanto quero? Será que ela já tem outro em me esquecer? Só sei que o meu coração está sofrendo demais E eu não aguento viver sem os carinhos teus A nossa cama está vazia sem você aqui No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando tudo fica triste Não sei o que eu vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa crema Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz Venha fazer feliz Venha fazer feliz Venha fazer feliz Esse homem que te ama Venha fazer feliz Venha fazer feliz Venha fazer feliz Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz 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 Só temos a saudade como companheira Força a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Força a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor veio constante demais Amar e ser amado ou paixão errente Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amar e ser amado ou paixão errente Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Camila no sax Camila no sax, alçando com você Agora estou perdido no amor Amar e ser amado ou paixão errente Amar e ser amado ou paixão errente Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não Diz mais Diz mais Amar e ser amado ou paixão errente Amar e ser amado ou paixão errente Amar e ser amado ou paixão errente Eu não sei porque foi me envolver assim Te esquecer está tão difícil Pra mim Dói no peito Foi melhor Enquanto era a ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucuras Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecer em nossos momentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei Com ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Apaixonado Canal Testáutico Música com qualidade No Youtube Foi melhor Enquanto era a ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucuras Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei Com ternura E agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Faz também o homem gemer Apaixonado E agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Apaixonado Ontem eu sonhei com você Acordei ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito O teu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você Fiz de você o motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esmobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito O teu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem tentar entender O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você Fiz de você o motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esmobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Fiz de você o motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esmobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Yeah 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 Dinheiro nós não tem não, viu? Mas paixão nós tem conforto Vem! Arroja! Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz E hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Doniando os teclados Arrochando com você Vamos ver, vem! Canal Mostáltico Música com qualidade No Youtube Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz E hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Ela me disse que era eu Que ela queria Enlouquecia E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em teus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você Ou pra mim E pra ninguém mais Caro coroa meu amigo Vamos jogar Camino no saco É trocha Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela E não tão pouco Caro coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você Ou pra mim E pra ninguém mais Caro coroa meu amigo Vamos jogar Caro coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você Ou pra mim E pra ninguém mais Caro coroa meu amigo Vamos jogar Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca Não se rabisca a gêna Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a gêna Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a gêna Quem esqueceu não chora Quem rola pela queima Se ainda perde o sono É que ainda me ama Canal Nostálgico Brincador com qualidade No Youtube Música 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 Choram as rosas Música 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 Falta o teu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu corpo Música 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 Que invade meu coração Lágrimas, palavras, alma Lágrimas, a pura linguagem do amor E choram as ossas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as ossas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as ossas Choram as ossas Choram as ossas Choram as ossas Foi ter você Lembre-se que te perdi Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer O que eu não esquecer É um deserto Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Te amo Pra valer Te amo Lembre-se de não esquecer Te amo Te amo Te amo Te amo Música 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 Macliussen CDs Shows O moral de Aranhozes Música Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Acredito, seu desejo sou eu De gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o galho porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o galho porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o galho e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o galho e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e do wilha e biseiro Tá tudo um machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e biseiro tá tudo um machucado Música Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beija-flor Diga a ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri assim Me iludiu bastante Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Lamento esse caso tão triste Pra quem nessa vida Nunca se encontrou Sozinho sem ter a esperança Que um dia ela venha Pra lhe dar seu amor Espero que um dia ela volte E se arrependa De tudo que fez Porque se ela voltar novamente Eu lhe darei tudo Que tem outra vez Porque se ela voltar novamente Eu lhe darei tudo Que tem outra vez Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri assim Me iludiu bastante Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Lamento esse caso tão triste Pra quem nessa vida Nunca se encontrou Sozinho sem ter a esperança Que um dia ela volte Pra lhe dar seu amor Espero que um dia ela venha E se arrependa De tudo que fez Porque se ela voltar novamente Eu lhe darei tudo Que tem outra vez Porque se ela voltar novamente Eu lhe darei tudo Que tem outra vez Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri assim Me iludiu bastante Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Eu sei que foi feitiço Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu sei que foi feitiço Eu estou muito triste Nunca sofri assim Me iludiu bastante Me iludiu bastante Fingindo me querer E agora está tão distante E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar o seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra querer você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão A cruel solidão Que vivo sem te ver Se eu bebo Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito seu nome Ó querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu não sou boêmio Mas hoje eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber E grito seu nome Grito seu nome Ó querida amante Só as melhores Com Raila A musa da seresta E do arrocha A menção E trinta E trinta É Obrigado.